Oi galera casal raiz na área mais uma vez aí fazendo um vídeo para vocês hoje vou mostrar uma pescaria aí diferenciada vamos tentar pegar várias espécies aí para mostrar para vocês tá pessoal o tempo tá meio que se armando aí né aí eu vou mostrar para vocês aqui no trapiche de canajurê nosso ponto preferido de pesca tá já estamos com material na água e agora é só aguardar tamo junto aí se gostar não esquece de se inscrever dá o like ativar o sininho para mais vídeos tá pessoal valeu é só que bonito é um baiacuzão é um baiacuzão ó mas não arrebente a linha olha o tamanho aí peraí nossa não filmei só o poste o bicho não peraí baiacuzão vai ficar com ele esse é o que tem veneno sim esse aqui tem veneno se não souber comer é outro tipo daí é baiacu também também é baiacu bom que grande vai ficar com ele vai soltar eu vou soltar soltar né a gente não põe olha aí para quem não conhece olha aqui pessoal para mim tirar o anzol dele vai inchar ele faz barulho deixa eu mostrar bem ele aqui isso aí pessoal aí que bonito aqui ó muito bonito aqui quem para quem come ele pessoal quebra aqui ó e nunca aqui cabeça para baixo puxa o couro para trás esse pedaço aqui é só carne só que eu não como ele vou soltar ele bonitinho ali aos dentinho do querido vamos fazer ele crescer vocês verem ó olha aqui ele é tão sem vergonha que ele cai na água ele se desinche e já ele cai na água já se desinche e vai quer ver ó olha aqui ó olha olha lá cuida daqui a pouco ele desinche e vai quer ver ó cuida um dois três e foi olha os filhinhos ali na volta cheio ele um pouquinho dentro porque folha viu que massa viu viu que show olha peguei ele pegou já olha ali ó ai que lindo tô ai que lindo que ele é olha como ele é lindo nossa Dudu espera aí ai que lindo olha que lindo aí gurizada peguei só para te ver ontem eu peguei ele ele mora ali ai que lindo ai ele é muito bonito olha que massa pessoal esse aqui é um pouquinho folha ó olha que show olha aqui ó nossa nossa que legal isso no outro vídeo aquele que a gente tem lá eu filmo ele no habitat natural dele agora eu tô filmando ele aqui ó esse aqui é o machinho ó ali ó tacou tá pronto para reproduzir e a fêmeazinha tá ali a boca dele olha a boquinha dele que bonita parece de cavalo marinho né é tá vendo ai que lindo que massa tá casalzinho mora de marinho e não vai para casa vai amiguinho que massa né ó embaixo tem um bom vamos ver o que é em cima uma cocoroquinha embaixo vai aqui ó esse aqui é aquele peixinho ó dedo sabe aquele que a gente filmou lá será é não é bem ele mas como é que é o nome ó pessoal esse aqui é uma bocarrinha ó esse aqui mora nos corais ó peraí tira a tua mão que tá lá no nosso vídeo tem uma eu mostro uma eu filmo uma lá ó olha que linda cor dela ó gente amarela com azul é aquele ó que mora nos corais que aparece no nosso vídeo lá tá vendo aqui ó gente lindo né soltar ó oi oi aqui é uma coroa aqui filhotinho de coroca ó cuidado para não machucar ó coroa quinha filhotinho oi olha aí a doida pegou um vamos ver o que ela pegou pegou assim tá pesado olha ali gente ó bebê pegou a ideia pegou baita no baiacu ó que grande aqui baita dedo tá não puxa tão para cima traz ele para cá agora tá deixa eu ajudar ela agora aqui vai acusão gigante ela pegou o cara pescando aqui que vem me atrapalhar aqui ó olha aí vem se tem cabimento aí ó dando ponto aqui no trapiche outro baiacu aqui hoje só eles querem comer as nossas iscas baiacuzão né baiacuzão olha o zoyo cruz zoyo verde ai que zoyo bem lindo tu viu para bicho deixa eu te filmar ai que lindo olha aí hein pegou vai a terra que ela queria hein que show valeu da pescaria aqui fugindo da chuva que tem um temporal não dá para ver os raios temporalzinho vindo de novo pegamos os peixinhos vambora e até a próxima valeu pessoal tchau 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 tchau